E aí, beleza pessoal? Tudo certinho? Luciano Solares aqui. Bem, o seguinte, neste vídeo eu vou fazer um cover, uma versão cover de uma música do Rush. A música que eu escolhi foi Subdivisions, por vários motivos. Um dos motivos que eu escolhi foi que em 2010, foi a última vez que o Rush passou pelo Brasil e eu fui assistir o show deles em São Paulo. Nessa turnê eles tocaram, na segunda parte do show, o álbum Moving Pictures inteiro. Só que aconteceu uma coisa bem interessante no final do primeiro set, antes deles fazerem o intervalo. Eles tocaram a música Subdivisions, essa que eu estou fazendo cover. E no final da música, o Alex Lifeson fez isso aí, vou colocar no vídeo para vocês verem. Deu para ver ali que ele joga alguma coisa para a plateia, né? O que ele jogou foi a paleta dele, né? E a paleta dele veio e bateu diretamente aqui no meu peito, assim. Eu estava distraído assistindo o show ali, né? Empolgado vendo aquilo acontecer. E percebi, aí que ela começou a lutar, paleta aí, paleta, paleta e tal. Eu olhei para o chão, vi um pontinho branco no chão, fui, pisei em cima e falei, essa aqui é minha, né? E está aqui. Essa foi a paleta do Alex Lifeson que eu peguei nesse dia do show, dessa turnê que eles fizeram em 2010. Essa paleta estava guardada aqui e tal, um dia eu estava pensando sobre algum conteúdo do canal, alguma coisa assim, falei, ah, vou tentar fazer um cover da guitarra do subdivisions. Mas aí eu já tinha feito o vídeo também falando sobre como é que tocava a música e tal, né? Já estava fazendo esse vídeo e falei, ah, vou tentar fazer um cover tocando todos os instrumentos, né? Então nesse vídeo eu vou tocar guitarra, baixo, teclado, bateria. A voz não teve jeito, não teve jeito de eu cantar. Na verdade eu nem tentei porque eu sei que é difícil cantar igual o Gedli, é difícil cantar agudo. Para mim é difícil cantar de qualquer jeito, mas igual o Gedli é mais difícil ainda. Então espero que vocês gostem, né? Aí depois vocês assistirem o vídeo aí e curtirem, já tem aquela velha história. Clica no link, deixa o like, se inscreve no canal para a gente poder continuar produzindo conteúdos para vocês aí. Foi? Foi. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí